Não precisa mudar Sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço um poema, te cubro de amor Então você adobrece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adobrece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito A seus custos e seus efeitos Seu ciúme e suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço um poema e te cubro de amor Então você adobrece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adobrece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou De tudo que passou De tudo que passou Então você adobrece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adobrece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adobrece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adobrece, meu coração enobrece Então você adobrece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Eu sei que não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Não mudou